TAM, a verdadeira história do voo JJ3054, acidente com avião da TAM no aeroporto de Congonhas completa 10 anos e foi previsto por Juscelino Luz, Águas de Lindóia, 10 de julho de 2017, histórico, e, homenagem, em 2005, Juscelino Luz enviou alertas sobre dois acidentes, um em 2006, e um outro para 2007. Inclusive, diz em entrevista em 2006, ao programa de Ana Maria Braga, que iríamos ter um outro acidente no mesmo ano protocola no jornal Folha de São Paulo, documento sobre o próximo acidente aéreo, acompanhado de testemunha, ainda naquele mesmo ano avisa via carta registra com ar duas empresas que fiscalizam o setor aéreo, no sentido de tentar evitar esse acidente. No dia 20, de dezembro de 2006, enviou uma carta para o programa do Fantástico, Rede Globo de Televisão, onde falava desse acidente da PAM, e da possível, morte do pai da música Soul, James Brown, que influenciou muitas outras bandas de futuras gerações. Com uma forte pneumonia, e que seria 23 de dezembro de 2006, e depois foi respondida pela produção do Fantástico em 29 de dezembro de 2006. E naquela data também manda cartas para a empresa TAM, onde recebeu uma ligação de uma funcionária, secretária executiva, confirmando se foi Juscelino Luz, que enviou aquela missiva. Em abril de 2017 envia novamente outra carta para a PAM, alertando-se sobre a possibilidade daquele trágico acidente. Não contente apenas com isso, lança a revista Revelação 2ª edição, de junho-julho-agosto-setembro, que começou a ser distribuída na segunda quinzena de maio de 2007. O que poucos sabem, no entanto, é que a existência desses alertas espirituais já era conhecida dos responsáveis desde o início de 2005. No seu propósito de salvar vidas, já falava sobre esse acidente, no entanto, não há como afirmar então que não foi recebido por eles, como uma minoria sempre tenta confundir, talvez, por mando de alguém que deve ter interesse de esconder a verdade. A benção maior veio através do perito forense, criminal em documentoscopia doutor Reginaldo Tirote, agindo imparcialmente, fez uma análise minuciosa nos documentos, apontando a veracidade dos mesmos o acidente do JJ3054. Eram aproximadamente 18h47 do dia 17 de julho de 2007, quando Irubasa 320 da TAM, que vinha do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, tentou pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A pista estava molhada e, por causa de uma reforma recente, não tinha groving, ranhuras, que facilitam a frenagem do avião. De acordo com as investigações, por um erro no posicionamento dos manetes, que determinam a aceleração ou reduzem a potência do motor, a aeronave não parou. Um dos manetes estava na posição de ponto morto, Ible, mas o outro em posição de aceleração. O Irubasa atravessou a pista, passou sobre a avenida Washington Luiz e Bat. Passados dez anos, ninguém foi condenado pelo acidente com o Irubasa 320 da TAM, ocorrido em 17 de julho de 2007. Nesses anos, o caso foi julgado pela primeira e segunda instâncias da Justiça Federal e todos os denunciados pelo Ministério Público Federal foram absolvidos. Nesses dez anos, a TAM se juntou à empresa aérea Xilena Lã, fusão que ocorreu no dia 5 de maio de 2016, e virou o LATAM Airlines, ou somente LATAM como está estampado em suas aeronaves. E as maiores vítimas são todos os entes queridos desses vitimados nesse triste acidente. O acidente foi investigado por três órgãos. Um deles, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SINIPA, da Aeronáutica, que concluiu que uma série de fatores contribuíram para o acidente. O relatório do SINIPA constatou, entre vários pontos, que os pilotos movimentaram, sem perceber, um dos manetes para a posição idli, ponto morto, e deixaram o outro em posição cling, subir. O sistema de computadores da aeronave entendeu que os pilotos queriam arremeter, subir. O documento também relata que não havia um aviso sonoro para advertir os pilotos sobre a falha no posicionamento dos manetes e que o treinamento dos pilotos era falho. A formação teórica dos pilotos, pelo que se apurou na época, usava apenas cursos interativos em computador. Outro problema apontado é que o copiloto, embora tivesse grande experiência, tinha poucas horas de voo em aviões do modelo A320, e que não foi normatizada, na época, a proibição em congonhas de pousos com o reverso, freio aerodinâmico, inoperante, o que impediria o pouso do avião nessas condições em situação de pista molhada. A LATAM Airlines negou que houvesse falhas no treinamento dos pilotos. O programa de treinamento da companhia já se encontrava dentro do previsto e conforme regulamentações do setor, inclusive com conteúdo e carga horária conforme padrões mundiais, informou. Segundo a LATAM, tanto o treinamento quanto os procedimentos dos pilotos são feitos conforme padrões mundiais de segurança e norteados pelos manuais do fabricante e aprovados pelas autoridades do país de origem e órgãos reguladores. O CENIPA, no entanto, não é um órgão de punição, mas de prevenção. Ele não aponta culpados, mas as causas do acidente. O relatório sobre o acidente, portanto, dá informações e 83 recomendações para que tragédias como essa não se repitam. O relatório feito pela Aeronáutica contribuiu para outras duas investigações, feitas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, que levaram, no entanto, a conclusões bem diferentes sobre os culpados. O caso foi investigado inicialmente pela Polícia Civil, que decidiu indiciar 10 pessoas pelo acidente, entre elas funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, e da Companhia Aérea PAN. Após o indiciamento policial, o processo foi levado ao promotor Mário Luiz Sarrubo, do Ministério Público Estadual, que incluiu mais um nome e denunciou 11 pessoas pelo acidente. O acidente poderia e deveria ter sido evitado. A aeronave, com o reverso inoperante, não poderia pousar naquela pista naquela circunstância, disse o promotor. O processo em âmbito estadual agradou as famílias das vítimas. O processo, como foi feito pelo Dr. Sarrubo, achei que foi muito bem feito. Apontou o gente da ANAC, Infraero e PAN. Se não me engano, ele fez uma menção contra a Aérea Paz por não colocar como mandatório aquele dispositivo de segurança o aviso sonoro sobre o posicionamento dos manetes. Justiça Federal. Assine nossos canais sociais. Para saber e ter acesso a informações importantes, esse vídeo continua na segunda parte. Mário Ronco Filho, jornalista.